o que mob incrível meu deus que mob incrível e fala galera beleza aqui é o minecraft para mais um vídeo estou aqui de volta com a mesma camisa ainda ó mesma camisa ainda porque eu tô gravando o mesmo dia é muito vídeo que eu tô gravando e nesse vídeo aqui galera a gente vai mostrar vocês todas as novidades que apareceu no minecraft blocos é jogabilidade é que eu vim aqui mais mobs itens é alterações no jogo a gente vai falar tudo nesse vídeo beleza já gostou do vídeo comenta compartilhe se inscreva e comenta aí de qual qual foi a melhor coisa que você gostou dessa live eu gostei do desse mob cara esse mob aqui muito interessante é bom pessoal amorjando aí é uma cara da minecraft lançou aí o highlight que as partes das notícias por exemplo anunciou na live no seu na live e é todas as novidades aí lançou um vídeo de todas as partes todas as partes do do das notícias aí botou no vídeo aqui a gente vai reagir entendeu eu vou mostrar vocês todas as novidades que nesse vídeo aqui beleza não sei se eu vou fazer vídeo do minecraft danjos ou minecraft terra ou minecraft qual é o outro cara a educação edição e edição e bom não sei não sei vamos reagir aqui o nome do nome do nome do bioma entendeu exploração de cavernas é a geração de cavernas é muito diferente do outro pode usar barca agora no é nas cavernas aí tá aí o bode na que vai entrar nas montanhas ataca alguns móveis modos é no diz do minecraft danjos aparecendo aí na tela que pena que não tem pensei para jogar esse jogo no cristais acho que cristais né daí o novo minério outro minério que é o cobre entendeu eu não sei se que você vai poder fazer armadura com ele é armamento ó ó a passar do tempo ele muda de de cor e aí o criador que eu gostei demais de ver se você pode criar minijogos parece que eu sou que eu entendi entendeu aí as novas criaturas aí debaixo d'água você pode pegar com um balde entendeu e ai eles atacam cara e se isso eu não vi na live porque galera eu tava gravando vídeo peraí só pausa aqui isso eu não vi na live eu não sei eu não vivi na live cara eles atacam agora o os os guardiões que é do tempo do oceano galera dá para pegar eles ó fazer um mini mini exército para invadir o oceano cara agora olha só que foda mano eu não vi isso na live não porque eu tava gravando vídeo entendeu aí quando eu terminei o vídeo quando editei quando eu vi para o youtube já tinha acabado a live eu não tinha visto entendeu não tinha visto uma reação minha que agora bom galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixe seu like deixe seu comentário aí comenta aí que você gostou aqui do do vídeo então no próximo vídeo já trago mais um vídeo para vocês ficar mais informados ficar saindo mais mais uma notícia mas até lá tava um vídeo para você então falou galera